Fala meus queridos e queridas, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo maravilhoso nesse canal. Hoje iremos falar de talvez um pouco de tristeza, jogos que venderam mal ou pelo menos abaixo do esperado e foram meio que considerados um flop em muitos casos, porém são jogos aí que em muitos casos são até conhecidos, são muito bem conceituados e muitos não sabem disso, muitos nem imaginam que um jogo assim, às vezes do porte daquele jogo, tenha vendido tão mal. Então vamos falar basicamente disso, de jogos aí que venderam mal e quase ninguém aí não fazia a mínima ideia de que esses jogos tinham vendido mal, porque eles tendem a ser jogos meio que conhecidos, né? Ou consagrados em muitos casos. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e minhas redes sociais estão aí na descrição e vambora, vem comigo para o vídeo. Bem, com exceção dos demais jogos que eu vou falar aqui, que são bons, a gente tem um que é ruim, que é o Ghost Recon Breakpoint. Mas você vai falar, ah, mas pô, todo mundo sabia que ia vender mal, um jogo ruim vende mal. Não, porque a gente está falando de uma franquia famosa, que é Ghost Recon, vendida por uma empresa famosa, que é a Ubisoft, e é uma franquia de peso, que a princípio poucos imaginavam que ia vender mal, porque existe muito jogo que é ruim, é abaixo do padrão, às vezes. Você tem Call of Duty ali que são ruins, por exemplo, e eles não deixam de ser o top 1 de vendas. Entretanto, o Ghost Recon Breakpoint não aconteceu isso. Ele vendeu até pior que o seu antecessor, o Wildlands, que a Ubisoft inclusive disse que esperava que pelo menos ele vendesse parecido com o Wildlands, e isso não aconteceu, o que foi uma grande decepção para a Ubisoft, e o que foi um grande bem feito que só tenha acontecido, isso é muito bom que tenha acontecido, e eu vou explicar o porquê. Mas o fato é que a ganância não é tudo, né, meus amigos? Você quer colocar muita microtransação num jogo, consequentemente acha que vai lucrar mais, mas acaba que a galera deixa de comprar, o efeito é o oposto, e ao invés de você vender um jogo mais justo, sem microtransações, você poderia talvez atingir um público maior, e essa é uma das partes que aconteceu com o Ghost Recon, né, o Ghost Recon Breakpoint tinha isso daí, ele tinha umas mecânicas pay-to-win muito agressivas dentro do jogo, o que atrapalhou, mas esse não era só o grande problema dele, porque ele veio recheado de bugs, e mano, vou deixar rolando umas compiladas de bugs aí, é cada coisa bizarra, mano, helicóptero subindo do cenário, é os bagulho pulando errado, coisa desaparecendo, é um show de horror, é um jogo extremamente mega bugado. E aí, juntando tudo, esse no pacotinho, no bolo aí, saiu o Ghost Recon, zoadaço, bugadaço, cheio de microtransação, além do jogo preço full que você pagava, e deu nisso aí, o jogo não atingiu as expectativas da Ubisoft, embora muito ache que é um jogo que venda normal, né, porque sim, é uma franquia famosa, nananina não, vendeu mal pra caramba. E esse aqui é um daqueles que eu falo, bem feito. E aqui nós temos Grim Fandango. Grim Fandango é um jogo que se tornou meio que sucesso, meio cutie, talvez, eu não sei, mas que é um jogo que, embora ele não seja tão assim conhecido, ele, mesmo sendo um jogo não tão conhecido, ele vendeu muito mal. Grim Fandango é um jogo bem divertido de aventura, ponte em clique, e que você ali controla a morte, que tem que vender pacote de viagem lá pros seus clientes. É uma parada bem legal o jogo, basicamente é um jogo que você explora, conhece a história, vasculha o cenário procurando objetos, etc. Ele é um jogo ali com bastante elemento de ponte em clique, e que pode ser que não atraia muitos fãs, né, dizem que acreditam que ser esse um dos motivos que Grim Fandango vendeu muito pouco. Pra você terem noção, Grim Fandango é um jogo de 98, e até acho que 2012, se não me engano, ele tinha vendido apenas 500 mil unidades, o que é um valor muito baixo. Tem jogo que vende isso no dia de lançamento, ou pelo menos no primeiro mês, e esse aqui levou mais de 10 anos, né, pra poder conseguir alcançar 500 mil vendas, o que é um valor muito baixo. Ainda mais pra um jogo tão bom, e é um jogo que é premiado, o jogo já ganhou muitos prêmios, tá, realmente é uma joia rara que não brilha tanto, né, não chamou tanto atenção assim, e as suas vendas foram baixas. Tanto que até quando surgiu o remaster do jogo foi meio impressionante, porque como o jogo tinha vendido tão mal, era estranho ver pelo menos até um remaster que seja, e teve um remaster onde o jogo se tornou um pouco mais popular ainda. Mas outra coisa que dizem que um dos grandes motivos de Grim Fandango também ter vendido muito mal foi o seu ano ali, o seu período de lançamento. Isso porque ele lançou ali junto com outros jogos simples e tranquilos, como Zelda Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life e Pokémon Red and Blue. Então, mano, não há concorrência nisso aqui, é difícil, eram jogos muito gigantes, muito fortes, muito bons, que acabou mascarando também este jogo. Então, juntando ali um jogo sendo meio de nicho, e o lançamento junto com ele, Grim Fandango flopou monstruosamente e tristemente. Outro jogo aqui que nós temos é o Gears 5, um jogo excelente, porém, que poucos imaginavam que ele realmente vendeu abaixo do esperado. E, bem, existem algumas possíveis explicações do porquê disso, né? O Gears 5, ele vendeu 20 vezes menos que o Gears 3, que o Gears 3 é um dos maiores sucessos aí, e um dos melhores jogos da franquia, inclusive. E ele vendeu aí 4 vezes menos que o Gears 4. E, bem, existem motivos para isso, né? Primeiro, possivelmente Game Pass. Embora eu já tenha ouvido lugares falarem que o Game Pass vende mais os jogos, ele ajuda a vender mais, eu não sei se isso é 100% verdade, porque esse reflexo aí mostra que, provavelmente, neste caso não aconteceu isso. Embora seja um jogo muito bom, ele não vendeu apesar do Game Pass, tanto assim quanto, por exemplo, o Gears 3, que na época que não existia o Game Pass ainda. Então, um jogo que vendeu pouco aí, mas o que pode estranhar a galera é porque, tipo, ele é aquele jogo que realmente você não sabe que vendeu pouco se você não pesquisar, porque o seu lançamento foi estrondoso. Na época que ele saiu, o dia de lançamento dele, tinha muita gente online jogando, e isso graças ao Game Pass. Então, é um jogo que tem muita gente jogando, mas é um jogo que, consequentemente, não vendeu tanto assim em relação aos seus antecessores. Então, por isso que o Gear 5 ali é um daqueles jogos ali que vendeu bem pouco, que também é bom, e muita gente nem imagina, justamente pelo número de players, que foi um jogo que vendeu ali tão pouco o jogo Full, né? Ele vendeu mais, no caso, em compras de assinaturas, que é o Xbox Game Pass. E nós temos aqui também Death Stranding. Death Stranding, ele é um jogo que, o Kojima, ele disse em uma entrevista, que o jogo, ele vendeu ok. É um jogo que, pra eles, assim, vendeu o suficiente pra se pagar, ainda tem um pouquinho de lucro no jogo. Isso antes dele sair pro PC, tá? Eu tô falando, eu não sei como tá a venda dos PCs ainda, mas no PS4 aconteceu isso. Então, foi um jogo que, tipo, ele vendeu bem menos que o Days Gone, por exemplo. que era um outro título aí, exclusivo do Playstation. Então, pode ser considerado um flop em questão de vendas entre jogos exclusivos na época da Sony, né? A própria Sony, existem aí algumas informações que dizem interna, que a própria Sony não ficou satisfeita com as vendas do Death Stranding. E se a gente for parar pra analisar um pouquinho, realmente, são vendas consideradas baixas pra um jogo que tinha como nome Kojima, que automaticamente já vende algumas cópias, né? E Sony, que automaticamente tem um público que compra os jogos exclusivos ali. Tanto que o Days Gone foi um jogo que, mesmo sendo um jogo bem mediano, pelo menos eu acho, pelo menos ele vendeu mais ainda que o Death Stranding. Então, pode ser considerado um flop, e também juntando a causa disso, provavelmente por causa da recepção mista da galera em relação à gameplay do jogo, que não era um jogo que muita gente ali curtiu, enquanto outros curtiam. Dividiu muito a galera, né? Pode que isso tenha impactado nas vendas, como provavelmente é isso que impactou nas vendas. Então, se a gente for ver por esse ponto de vista, é um jogo que muita gente acha que pode ter vendido bem, por ser um título exclusivo e tal, mas não, ele não vendeu tão bem assim. Outro jogo que talvez muitos não saibam que vendeu mal pra caramba é Okami. E, cara, Okami é um jogo bem peculiar do Playstation 2, ele é bem querido pela galera que jogou, e é um jogo que tem um visual artístico belíssimo, ele simula uma pintura, você controla ali a materaço, e você usa o pincel da pintura pra realizar os ataques ali, o combate do jogo. É uma parada bem legal, bem única, e era um jogo que, a princípio, parecia que ia ser bom, tipo, ia dar bom, tá ligado? Um jogo diferente, bonito. Quando você tem esses gráficos, assim, mais cartunzão, assim, pintura, igual esse jogo, ele mascara alguns defeitos, ele fica bonito. Então, era de se esperar, talvez, um sucessinho comercial do jogo, né? Ele tá aqui na lista, então deu ruim. Deu tão ruim que a Clover Studios, que tava desenvolvendo, e a Capcom que distribuiu o jogo, a Clover Studios se desfez seis meses depois, devido ao fracasso comercial, vendendo até aí no total de apenas 250 mil cópias. Pra você ter noção, Grifondango, né, que eu falei aqui no início, vendeu 500 mil, e esse aqui, apenas 250 mil. Ele entrou até no livro dos recordes, no Guinness Book, como um dos maiores falhas comerciais de todos os tempos, um jogo que falhou em alcançar seu objetivo, e não se sabe direito por quê. Você especula que esse jogo simplesmente vendeu mal, porque ele foi vendido ali, ele saiu, bem no finalzinho ali da geração, onde já estavam anunciando o Playstation 3, o Xbox 360, o Wii, então já tava, então já tava indo pra próxima geração, a galera tava hypada pros consoles e tal, os jogos novos, dizem que isso daí ofuscou bastante o lançamento de Okami. Não sei se é verdade, né, visto que a gente tá no fim de geração aí, e, tipo, o Ghost of Tsushima saiu aí há pouco, The Last of Us, e são jogos que tão vendendo muito, sabe, eu não sei, podem ser épocas diferentes, pode ser por causa disso, mas dizem que foi por causa disso. Enfim, no fim, o jogo vendeu mal pra caramba, infelizmente, é por isso que provavelmente nunca teremos uma sequência aí. E, galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela sua atenção de vocês, até o final, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo, é nóis, e fui.